A gente vai falar sobre o mundo dos famosos. Na semana passada, todo mundo acompanhou a repercussão da declaração do Zezé de Camargo sobre a traição a Zilu. E o repórter Tiago Rocha, que vai conversando, conversando e vai tirando as coisas de todos os nossos amigos famosos, ele foi conversar com o Zezé. E o Zezé ainda respondeu perguntas picantes de algumas fãs. Vamos ver? Zezé, não fica nervoso, porque a partir de agora o programa da tarde vai te colocar no divã, meu velho. A gente fez perguntas, na verdade a gente não. As fãs da dupla Zezé de Camargo e Luciano fizeram perguntas picantes para o Zezé. E ele não titubeou, respondeu todas. Uma das picantes é se ele vai ou não voltar com a Zilu. Será que o Zezé vai ter a Zilu de novo nos braços? Isso a gente vai saber agora, no programa da tarde. Zezé, você é uma época que ficou bem fortão e agora está novamente. Gente, é verdade que você é fanático por academia e faz até de madrugada? Não fortão jamais você com esse tamanho aqui, né? Fortinho pode ser. Eu gosto muito. Uma das coisas que eu mais curto e me preocupo é com essa coisa de estar bem fisicamente. Fácil porque eu gosto e eu acho que o artista tem que estar sempre mostrando o melhor de si para o seu público. E aí, Zezé, eu estou ligado que o cantor sertanejo pega várias, hein? E aí, como é que está? Está pegando muito nessa vida nova de solteiro? De jeito nenhum. Estou no seco total. Zezé, todo mundo sabe que você está solteiro. Agora vem cá, que tipo de mulher você gosta? De loira? Das loiras, das morenas. Mulher bonita, mulher de uma maneira geral, né? Mas, assim, não tem essa coisa de preferência. Eu tenho que ficar com uma loura, eu tenho que ficar com uma morena, não. Eu acho que a mulher, o mais importante, a mulher já é um ser abençoado, um ser que está acima. Eu sempre digo, eu falo que as mulheres têm menos neurônios do que os homens, porque elas sabem usar o pouco que elas têm mais do que a gente. Então, sinal de são mais inteligentes. Precisa de muito menos neurônios para pensar melhor do que a gente. Zezé, já que você está solteiro e o seu coração está para negócio, quanto que está valendo, hein? Por favor, eu quero saber. Não está valendo nada, está largado para caramba. Não, está tranquilo, não sei, não tem preço. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão. Tem uma música, assim, antiga que fala. Mas o coração, não se compra um coração, se conquista um coração. Oi, Zezé, sou sua fã, estou em todos os seus shows e todos os sofoqueiros falam sobre sua separação. Vai ter alguma volta com a Zilu, você vai voltar com ela ou já tem um novo amor? Essa resposta eu vou deixar para responder daqui... um bom tempo. Separado oficialmente há cinco meses de Zilu, o cantor Zezé de Camargo assumiu pela primeira vez que foi um marido infiel. O sertanejo concedeu uma entrevista à revista Contigo, em que abriu o jogo sobre suas puladas de cerca e ainda falou que tem, sim, uma outra pessoa em seu coração. Zezé e Zilu ficaram mais de 30 anos juntos. O romance foi iniciado quando ambos eram muito jovens. Ao lado da ex-mulher, ele construiu uma carreira musical de sucesso e teve três filhos. Vanessa, que está com 30 anos, Camila, que tem 27, e o caçula, Igor, de 19 anos. Segundo a publicação, Zezé disse que magoou Zilu em vários momentos, porque era pegador. Abre aspas. Essa coisa de aprontar, pegar uma aqui, outra ali. Eu tive uma fase em que, casado, fui pegador pra caramba. Isso durou um bom tempo, uns 10 anos. Fecha aspas. O músico também falou sobre um assunto que volta e meia é cogitado pela imprensa, que cobre o universo das celebridades. Há algum tempo, circulam rumores de que o sertanejo está namorando Graciela Lacerda. Ele não citou o nome dela, mas, na entrevista, assumiu que vive um novo relacionamento. Abre aspas. Não é segredo pra ninguém que há outra pessoa na minha vida, mas, no momento, não quero expor isso. Meus filhos ainda não a conhecem. Ainda não é o momento. É um processo que precisa de maturidade. Fecha aspas. Vale destacar que Graciela Lacerda foi fotografada no Cruzeiro É o Amor deste ano. Pois é. O casamento terminou. Eu acho que o Zezé foi muito sincero na hora de expor isso tudo. Não deve ser um pouco fácil pra Zilu ouvir essas declarações dele, mas, pelo que eu também entendi um pouco do casal, a tia se pode falar melhor disso. Eu acho que os dois acabavam até falando sobre isso, por isso que ele afirmou. Eu magoei muitas vezes a Zilu. São coisas que, às vezes, acontecem na vida de um casal, mas... Mas ele teve coragem de responder as perguntas. Ele teve coragem, isso sim. O Zezé, ele nunca foi de fugir da raia, não. Ele fala mesmo, ele é sincero, ele é honesto nessa hora, ele fala mesmo. Eu acho que o Zezé tem que voltar pra Zilu. Isso todo mundo acha, até eu mesmo também acho, Tícia. Eu acho, não tem ele. É uma família linda, é maravilhosa. Acho que é uma fase. Agora, o Zezé e também o Luciano estão devendo uma visita aqui ao programa da tarde, meninos. Beijo grande pra vocês, muito obrigado. Quero avisar a todos em casa que segunda-feira nós vamos mostrar o quadro, Um Dia de Estrela, onde nossa querida amiga Luciana Gimenez participa com a sua cozinheira, Benê. A gente não colocou hoje no ar, mas ó, segunda-feira nós estamos aqui de volta. Beijo grande. Até a segunda. Continuem para a Cidade Alerta. Tchau. Tchau.